Neste vídeo você saberá por que os meios de comunicação estão nas mãos de poucas famílias. O papel da internet na democratização da comunicação. O que propõe aqueles que defendem uma mídia livre? Heliópolis é um bairro de São Paulo que abriga a maior favela do Brasil. Possui cerca de um milhão de metros quadrados, uma população de mais de 100 mil habitantes e uma rádio, a Heliópolis FM. Eu sempre ouvia. A Rádio Heliópolis é nossa, é comunidade, é uma coisa que foi conquista nossa. Ouvia, mas agora foi embora, não sei por... Eu nem sei o motivo ainda por que a Rádio Heliópolis foi embora. Em 20 de julho de 2006, a rádio foi fechada. De 1 a 10, 9, muito boa, muito boa, educativa, em todos os sentidos. Eles levaram nosso equipamento com o mandato, né? Eu ainda estou processado, mas eu não estou com medo disso não. Eu acho que estou preocupado com os equipamentos para voltar bom, não tem dinheiro para comprar equipamentos. Essa rádio aqui foi um esforço, foi um sacrifício de rifa, de tudo, só para comprar os equipamentos. Após 13 meses, graças à ação popular, num processo inédito em São Paulo, a Heliópolis FM foi oficialmente homologada como rádio comunitária. Enquanto a Rádio Heliópolis FM levou 15 anos para ser reconhecida, apenas 10 famílias são donas de todo o conglomerado da grande mídia no país, desde 1960. Controlam TVs, rádios, jornais e a internet. Eram geralmente famílias que já tinham alguma vinculação com jornais, colocaram lá emissoras de rádio, depois colocaram emissoras de televisão, sem praticamente nenhuma regra. Quando os governos começaram a pensar em estabelecer alguma regra, essas emissoras, essas famílias, elas já tinham tanta força que fizeram com que essas regras fossem as mais suaves possíveis para manter esse privilégio. Eu acho que a internet é um recurso tecnológico que abriu uma brecha nesse bloqueio midiático. Ela permite que mais vozes se expressem na sociedade. A internet tem crescido muito, a internet está crescendo em todas as áreas. Eu tenho a impressão que o vermelho se consolida como um dos mais importantes, um dos mais atuantes portais de informação e análise política de esquerda. Você vê na mídia, na mídia impressa principalmente, nessa grande mídia dos grandes jornais, periodicamente críticas e até editoriais pedindo o fechamento da TV Brasil. Esses jornais repetidamente falam isso. Eu como ouvidor nunca recebi, que eu me lembre nesses dois anos, uma mensagem nesse sentido. A comunicação é fundamental, o que eu entendo, o que eu estou falando, o que eu acho, o que eu acredito. Ela está sempre se modificando com a questão da tecnologia, a questão da educação. Ela está dentro da educação. Quando a gente fala que quer que o nosso povo se conscientize, que eles entendam que eles têm direito de lutar por uma moradia porque está na Constituição, que eles têm direito de lutar pela saúde porque tem dinheiro que a gente paga, sabe? E que está lá e que a gente não tem esses direitos e que a gente paga tanto por isso, para ter isso. Então a rádio tem que estar a serviço disso. Não é de graça que mexeram com a nossa rádio, a gente sabe disso. Na Confecom participaram movimentos sociais de negros, de mulheres, de periferias, de igrejas. Então hoje a sociedade já tem, parte da sociedade já tem claro a importância de novas regras para a comunicação. Propostas para democratizar os meios de comunicação. Se a linha de ônibus, que é uma concessão pública, não presta um serviço de qualidade, se o ônibus está sujo, passa fora do horário, a população reclama e essa concessão pode ser caçada ou não renovada com a televisão e com o rádio é a mesma coisa. Se nós somos alternativos, somos alternativos na visão que temos do mundo, na maneira que temos de interpretá-lo, no nosso propósito de transformá-lo e, portanto, na maneira que nós temos de nos comunicarmos com as pessoas e explicarmos a nossa visão de mundo. Então eu acho que nós devemos reforçar os nossos conteúdos democráticos, patrióticos, anti-imperialistas, socialistas e comunistas. E acho que disso nós não vamos abrir mão. E o que a gente tem é que eles têm que ceder, né? Essa elite nossa, esse povo que domina toda a comunicação, que domina toda a riqueza do nosso país. Quer dizer, tem que chegar o momento de entender. Você sabe quanto paga de impostos? Então não perca o próximo vídeo sobre a reforma tributária.